Bom dia, galera. Bom dia, família. Olha só, acordei hoje pela manhãs e olha que eu encontrei aqui, encontrei algum dos meus pets aqui dentro, dentro de casa, né? Eu acho que foi a Mille, né? O filhote. E aí pegaram uma almofada no sofá, galera. E olha só o que virou. Olha só o que virou. Olha só. Passou pelo vidro quebrado da porta e fez essa bagunça aí. Tá? Meu Deus. Meu Deus. Que terror, que terror. Que terror, galera. Tá? Meu Deus do céu. Que cachorro. Vamos ficando por aqui. Tenha um bom dia. Deixa um like e se inscreva no canal.